Chove Toda Vez Que Eu Canto Uma casa nova pra família bem longe daqui Que o mundo não tire de mim Ela me salva no celular Quando cê sai ela liga pra mim Bota no registro do celular Tem mais de 20 chamadas pra mim Pergunto por que sou sempre assim Mano se walk, nego sou Guster Essa maleta é emo pra gang Na mira laser ela faz pose Quando acaba dou mais um dash Desvio sempre de algo ruim Por isso eu testo e não caio em flerte Chaurier não faz isso pra mim Uh, ok Mano eu tô bem Quando cê me vê de novo Eu vou tá num Mercedes-Benz Só contando dinheiro Sabendo que eu tô rico E meus amigos de verdade Eu vou levar listão comigo Uh, ok Mano eu tô bem Quando cê me vê de novo Eu vou tá num Mercedes-Benz Só contando dinheiro Sabendo que eu tô rico E meus amigos de verdade Eu vou levar listão comigo Jogo Simone eu faço meu nome Não é de hoje que tamo na frente Jogo na peita ela corte Jogo malote na mala da band Em fogo supremo tô no foco Do meu corre não duvide tô no jogo O fracasso não é bevido então eu não faço É os magrim na função de negócio Yeah, yeah Cê sabe nem quem Cada ligação ela quer sentar Eu não faço por pena então pode sentar Cada ligação ela quer me dar Ela sobe e desce no parafalo Na picaia tira de bandido mal Como de costume é bebê do royal Roletinho cria sempre passando mal Yeah, yeah Toda vez que eu canto chove Pusse negros chove money rain Ando armado com a câmera 33 Inimigo aparece chove motor rain Calma na minha faço merro bem bom Trabalho vai renda um jet ski Uma casa nova pra família bem longe daqui Que o mundo não tire de mim Vai renda um jet ski Uma casa nova que família bem longe daqui Que o mundo tire de mim Transcrição e Legendas Pedro Negri